Olá, já estamos no ar com o governo agora. A Receita Federal paga hoje o primeiro lote de restituição do imposto de renda. A repórter Luciana Colares de Holanda tem os detalhes. Nesse primeiro lote foram contemplados os contribuintes idosos e pessoas com deficiência física ou mental grave. São 901 mil e 77 pessoas que juntas vão receber mais de 2 bilhões de reais. Ao todo, a Receita Federal processou até agora mais de 16 milhões de declarações. Lembrando que neste ano a quantidade de lotes foi reduzida de 7 para 5. Então todos os contribuintes que têm direito à restituição vão receber mais cedo. O último lote tem pagamento previsto para 30 de setembro. E o dinheiro vai ser creditado a partir de agora, no último dia útil de cada mês. E não mais no dia 15, como era antes. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet. www.receita.economia.gov.br Luciana Colares de Holanda para o Governo Agora. E termina hoje o prazo para o saque do abono salarial 2019-2020. Tem direito o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019. Até agora, mais de 22 milhões de trabalhadores sacaram o benefício. O Brasil confirmou nesta quinta-feira o maior número de pessoas recuperadas do coronavírus em um dia. Nas últimas 24 horas, quase 11 mil pacientes se curaram da doença, número que representa mais de 40% do total de casos confirmados. As mortes ultrapassam 26 mil. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu novos exames obrigatórios dos planos de saúde para diagnosticar a Covid-19. Os planos de saúde já são obrigados a cobrir o exame RT-PCR, que analisa as secreções do nariz e da garganta e é considerado padrão ouro do diagnóstico de Covid-19. Agora, a ANS inclui mais seis exames que vão auxiliar no diagnóstico e no acompanhamento dos casos mais graves da doença. Esses exames vão ajudar os profissionais de saúde a escolher os tratamentos mais adequados com mais rapidez. Um deles é o dímero D, que diagnostica casos de trombose, uma das complicações provocadas pelo novo coronavírus. Dessa forma, portanto, nós vamos ajudar os profissionais de saúde a tomar a conduta certa, na hora certa, buscando uma resposta mais rápida e efetiva para salvar vidas. Nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Até a próxima edição.